Refogadinho de abobrinha com cenoura ralada. Vamos ralar a abobrinha e a cenoura. Já ralei a abobrinha, olha como ficou, agora vou ralar a cenoura. Terminei de ralar aqui a cenoura, a abobrinha, agora vamos dourar um pouquinho de alho. Dourando o alho, eu gosto de alho douradinho. Agora, gente, o sal é a gosto, tudo a gosto o sal. Um pouquinho de tempero baiano, a gosto. Os temperinhos são tudo a gosto. Agora vamos refogar, eu não coloco água, eu não gosto nada aguado. E assim ficou o nosso refogadinho, sem aquela água cera, do jeito que eu gosto.